Cidinho, e quais são os erros mais comuns que você observa no mercado e para quem está nos vendo e ouvindo aqui, já vai sair dessa nossa aula dizendo, eu não posso cometer esse erro Carlos, essa pergunta sua é a pergunta mais importante, essa é a pergunta de ouro quem está nos assistindo já vai ter 90% de êxito tá quais são, primeiro, gente, pelo amor de Deus montou a empresa? montou, o dinheiro tem que deixar rastro isso significa que se eu sou o dono da empresa eu pego meu capital social eu vou aportar na empresa eu estou falando isso porque muitas das vezes eu vou fazer uma demonstração para vocês como é que começa uma empresa? uma empresa começa com o sonho de um sócio que tem dinheiro, tira o dinheiro do bolso coloca na empresa, aporta na empresa junto com outro sócio sozinho e vai lá com aquele dinheiro monta o seu estabelecimento compra mercadoria revende mercadoria tem lucro coloca o lucro no caixa esse lucro ou vira aumento de fluxo de investimento para comprar mais mercadoria ou ele vira lucro para o sócio para ele colocar no bolso basicamente é isso o que que muitas das vezes acontece? erro primário esse é clássico vou montar uma empresa o cara pergunta o contador pergunta qual o capital social? ele fala assim eu preciso de um capital social grande que eu já quero começar arrebentando vou importar muito põe aí seu contador 500 mil o contador vai lá e põe 500 mil por quê? porque na atividade o contador sabe que está errado mas na atividade de empresa nacional que não opera no comércio exterior o capital social é só um requisito legal para poder abrir empresa no comércio exterior? não no comércio exterior é origem do dinheiro utilizado para operar no comércio exterior se eu comprei mercadoria eu comprei com que dinheiro? ah, mas eu tenho um prazo para pagar em seis meses mas tem imposto mas tem logística tem frete internacional tem uma série de consequências que existem dessa mercadoria que vem de cá para lá e de cá para lá e lá para cá então, primeira regra composição do capital social isso é fundamental segundo eu posso ter um co-working para fazer minha operação de comércio exterior? pode está tudo certo a lei autoriza está tudo bem eu posso ter um co-working e operar normalmente no comércio exterior mas onde que vai ficar essa mercadoria? em que local eu vou armazenar essa mercadoria? então, junto com o co-working eu tenho que ter necessariamente um local de armazenagem nessa mercadoria um armazém geral um depósito eu preciso mostrar onde eu deposito essa mercadoria três não receber não receber em hipótese alguma dinheiro antecipado para poder importar o que a gente vê? é operação de compra com entrega futura né então a empresa fala assim olha eu quero comprar uma caneta né traz para mim a caneta beleza só que eu não tenho dinheiro para você trazer essa caneta deposita para mim o cara vai lá deposita eu compro a caneta trago desembaraço no meu nome com o importador e entrego para ele isso chama-se operação por encomenda por encomendante não declarado a Receita Federal vai entender que é fraude e que portanto vai aplicar a pena de peritimento na sua mercadoria outro erro clássico esse é de ganhar esse é para tirar o Oscar a empresa vem o dono da carga o adquirente o adquirente vem fecha toda a operação na Itália na China em qualquer lugar do mundo e coloca no papelão na embalagem o nome da empresa dele aí vem a carga chega aqui o fiscal abre e fala pô mas a empresa que está importando é X e a empresa que está aqui é Alpha aí a Receita Federal vai lá na internet empresa Alpha aí ele descobre que a empresa Alpha vende aquela mercadoria que está sendo anunciada vende revende grandes centros logísticos comerciais e tal e aí ele vinculou então resumindo quais os cuidados básicos que tem que ter para operar em comércio exterior e minimizar esses problemas de fiscalização no canal cinza um rastro eu tenho que ter capacidade econômica financeira dois o sócio tem que ter origem de dinheiro quando eu falo que o sócio tem que ter origem de dinheiro é que eu tenho que declarar imposto de renda olha eu não acordo de manhã com 100 mil no banco o que que acontece eu posso até acordar mas como é que eu ganhei esse 100 mil aí eu ganhei esse 100 mil no jogo da mega cena eu ganhei esse 100 mil trabalhando eu tenho uma nota que eu trabalhei eu fiz uma RPA naquele RPA eu fui lá eu sou autônomo eu entreguei eu mostro a origem do dinheiro coloco esse dinheiro levo esse dinheiro para frente ou seja então dinheiro tem que ter rastro segundo jamais aceitar dinheiro de alguém para poder importar jamais porque isso vai caracterizar importação fraudulenta terceiro nunca importar algo com marca tudo que tem marca de alguém no Brasil pode levar que aquela mercadoria está sendo importada porque alguém encomendou antecipadamente então são esses os principais requisitos e o finalmente local para armazenar mercadoria alguém vai falar assim mas a lei não diz que eu tenho que importar quanto tempo que eu tenho que ficar depositado na mercadoria é verdade mas também existe uma caracterização quando eu importo troco nota e mando para o meu cliente final então isso é um risco que tem que tomar muito cuidado as empresas para evitar esse tipo de operação e aí não